Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda aí. De hoje, análise da e-trade. Hoje, o índice mercado lateralizado, poucos movimentos bons ali. Fez o movimento das 11h30 até uma da tarde, o movimento de alta ali. Deu para pegar algumas entradas por pullback ali. No cruzamento, um dia, não tão bom de operar. Já o dólar, em leve tendência de baixa, mas também levemente lateralizado, em baixa ali. Também no final da manhã, deu um movimento de queda bom, que deu para pegar algumas entradas por pullback. No gráfico de um minuto, o dólar deu entradas ali, deu entradas, entradas ali. É aquela ânsia de querer operar, então deu algumas entradas, mas entradas perigosas, mas deu para pegar algum troco ali, ok, pessoal? E nos demais, tudo caindo, no mercado fora, despencando ali. E deu boas entradas por pullback de venda. Vamos dar uma olhada nas entradas do dia de hoje. Esse vídeo é o oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor. Agora também com cursos online e ao vivo. Aqui na descrição do vídeo tem informações e datas dos cursos, ok? E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquele baita joia no vídeo, tá? Toda vez que você curte o vídeo, você ajuda a espalhar esse vídeo para outras pessoas do mesmo interesse que você. E me ajuda bastante. Vamos então para a aula de hoje, análise day trade. Vamos começar a análise aqui pelo mini índice, tá? Eu estou aqui no gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui então. Então você vê que visualmente ele ficou preso aqui, ó, entre as duas primeiras bandas aqui da VWAP, né? Ficou meio grudado na VWAP aqui nessa linha preta aqui, né? De manhã fez um gap de baixo aqui de 755 pontos. Um gap até aqui grande, aqui de baixa, né? E aí ele tentou recuperar, mas depois ele caiu aqui, ó. Caiu os 800 pontos, né? Até ali às 10h40 da manhã. Aí ele ficou num zigue-zague curto. Aí lá pelas 11h30 ele fez aquela subidinha até o meio-dia que eu falei para vocês aqui, né? Subindo até 1h da tarde aqui. Deu uma subidinha aqui de 1h30 e deu algumas entradas aqui também. Deu lateralizou novamente, deu uma queda e de novo lateral até agora nessa parte das 3h30 às 4h da tarde. Então o mercado não tão bom de operar porque ele não se movimentou. Olha aqui, ó. Na métrica da mínima para máxima ele andou somente mil pontos. Lembrando que o índice anda de 2.000 a 2.500 pontos no dia, ok? Então o preço só andou metade do que deve andar. Vamos dar uma olhada então aqui no cruzamento de médias. Então aqui, ó. No cruzamento de 5 minutos teve um cruzamento aqui às 11h30 da manhã. Só que com o cruzamento aqui fez indecisão. Não deu gatilho de entrada. Quem arriscou depois um pullback aqui depois na 21, ó. Até esticou aqui até a primeira banda pegando 360 pontos aqui. Ou vindo aqui até a região dos 112, 750. Aí sim, pegou 500 pontos, pegou 100 reais nessa operação. Depois fez um cruzamento de venda. De novo, cruzamento, mas com pavio. Não vou entrar. Próximo da VWAP não vou entrar. Quem entrou aqui ainda pegou ali uns 40 pila, mas passou ali também. Ficou ali depois lateralizado. Com sorte conseguiu salvar ainda a operação. Mas cruzamento com pavio e martelo eu não gosto, porque é grande chance de ele ter revertido aqui. Ele cruzado e descruzado já é muito perigoso. Aqui, ó. Você vê que agora ele cruzou um pequeno de força. Compra mais, ó. Quem comprou aqui está passando calor. Quase sendo estopado aqui já também. O mercado aqui. Porque o mercado vinha de uma lateralidade aqui, né. Nesse momento aqui, ok? Vamos dar uma olhada no cruzamento do 1 minuto aqui, ó. Se teve alguma entrada boa. Vamos dar desde o comecinho ali, ó. De manhã aqui, ó. De manhã ele estava meio nessa bagunça. Daí esse movimento de queda você não conseguiu pegar, porque, né. Ele não deu um gatilho, né. Cruzou, descruzou. Dá pra ter entrado aqui, mas é arriscado. Mas quem arriscou aqui e quem não arrisca não petisca, né. Depois você vê que volume deu condição e que também o McDeal deu condição. Então, acabou pegando aqui, ó. Uns 360 e poucos reais aqui. Aí ele cruzou, já descruzou novamente. Ficou bem chato de operar nesse momento aqui, ó. Aqui, ó. Às 11 da manhã. Ele até deu um cruzamento aqui, ó. Depois desse movimento aqui, ó. De 700 pontos em 40 minutos. Mas movimento em zigue-zague, né. É complicado de você acertar isso. Aí sim, ó. Aqui ele cruzou, né. Cruzou aqui com o Keno de Força Vermelho. Eu sempre quero, né. Uma confirmação do Keno de Força. O stop de 30 reais. Mais o alvo aqui, ó. Cravado até a primeira banda. Eu tinha aqui a primeira banda. Eu tinha aqui a região de 750. Pegou 50 pila aqui nessa operação. Legal. Depois aqui, ó. Novo cruzamento de compra. Esse cruzamento mais perigoso. Porque tinha a ver o AP no meio do caminho. O stop um pouquinho mais caro aqui, ó. 33 abaixo desse Keno de Força. Você viu que o Keno de Força foi... Dei um pouquinho antes, né. Então você teve que se arriscar uma entrada aqui. Quem quis também entrou aqui, ó. Esperou romper pra daí entrar aqui nesse Keno de Força. Também podia ter entrado aqui. Quem arriscou um pouquinho mais, pegou um pouquinho mais aqui, ó. E veio... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele veio aqui, ó. Até essa região aqui. Deu pegar... Aqui, ó. Na região de resistência, pegou 40 pila. Tava já excelente, né. Quem conseguiu arriscar um pouquinho mais, daí ficou no Lenga Lenga. Ainda pegou 50 reais nessa operação aqui. E depois ele acabou indo até a primeira banda, né. Mas olha aqui. Você devolveu tudo. Pra daí depois fechar com 100 reais. Mas uma operação um pouquinho mais longa ali. Mas também... Se conseguiu pegar 100 pila aqui. Show de bola, né. Pegou aqui em uma hora. Pegou esse movimento que eu falei pra vocês. Das 11h30 até a 1h da tarde aqui. E ele foi embora, né. Foi subindo aqui, ó. E quase chegou ali até a segunda banda. Ficando preso aqui nos 750. Nos 102, 750. Aí sim surfou legal aqui. Aí pegou 140 reais aqui. Mas são entradas difíceis, né. Quem entrou aqui, ó. Por exemplo. Quem esperou romper aqui, né. Também, ó. Conseguiu pegar aqui, ó. Até aqui a primeira banda. Pegou 78 reais. E quem arriscou aqui até os 750. Pegou lá 100 pila na operação também. Tá de excelente tamanho. Então, né. Mas são entradas não tão fáceis. Porque o gráfico tá ali meio lateralizado. Meio no zigue-zague. Por isso que no minuto te dá mais oportunidades. Mas o risco também é grande de você tomar uma invertida ali. Depois, no cruzamento de volta. Ele não deu... Deu até algumas entradas aqui, mas, né. Te enganando aqui, né. Te enganando. Olha aqui o... O Torre Gêmas aqui. Já começando a aparecer mais vezes. E depois aqui ele veio com movimento legal também aqui. De 60 reais aqui. Nessa quedinha. Depois lateralizou novamente aqui. E agora, né. O preço reagindo um pouquinho agora mais pro final da tarde. Mas a partir das 4 e meia da tarde. Iniciante, eu indico não operar mais. Ok? Vamos dar uma olhada então as entradas por pullback aqui, ó. Vamos ver o Renko 5R aqui, né. E assim, ó pessoal. O que a gente tem percebido com esse gráfico meio louco aí por causa das notícias, né. Você pode dar uma testada ou no Renko 5R, que eu gosto de operar pro back. Ou vai jogando no 7R, 8R pra ver. Às vezes um tempo gráfico maior. Olha aqui, ó. Ele fica mais limpo o gráfico, né. Vamos pegar aqui um 7R, só de curiosidade aqui, ó. O 7R, ó. O 7R tá um pouquinho melhor aqui, né, ó. Acho que o 8R ficaria até melhor aqui. Deixa eu pegar o 8R aqui, ó. Opa. O 8R aqui, ó. Ó, você vê que essa tendência aqui fica muito mais clara no 8R, né. 8R, cada tijolinha é 7R, né. Então aqui, ó. Alinhou as linhas aqui. Começou a tendência, né. Aí você vai entrar aqui, ó. Pegando operações de 30 pila. Aqui passou um calor danado. Mas pegou aqui ainda uns 25R. Aqui já tava meio embaralhado. Decidiu não entrar. Comprou aqui, ó. Pegou aqui aí sim. 40 pila até a banda. Comprou de novo aqui, ó. Riscou um pouquinho mais. Aqui pegou mais 50 reais. Aí comprou de novo, ó. Então aqui, ó. Nesse período aqui das 11h30 da manhã até 1h da tarde, né. Um pouquinho mais aqui, né. Foi aqui das... Das 11h40 até aqui a 1h30 da tarde. Quase uma hora de movimento. Deu pra pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas ali. Até que o preço começou a bagunçar. E mesmo assim você conseguiu salvar antes de ser estopado aqui. Né, então fechou ainda e conseguiu bater sua metinha aqui, tá. Mas é assim, né. É aquele sniper. Tem que ficar esperando o movimento acontecer, ó. Aqui também das 10h da manhã às 10h30. Deu entradas de venda aqui também, né. Então entradas legais aqui por pullback, né. Mas... Então por isso que eu falo, né. Quer operar no horário? Opera nesse horário. Das 10h30 ao meio-dia e meio. Ou a partir das 11h40. Você vai pegar esses movimentos mais longos e vai tentar surfar ali, né. Faça a backtest e você vai perceber que isso acontece, né. Mesmo por esse lateralizado, nesse horário ele se movimenta um pouquinho mais, tá. Dando algumas oportunidades por pullback aí ou até por cruzamento. Vamos dar uma olhada no dólar aqui agora. O dólar aqui, ó. Vamos pegar um gráfico limpinho no dólar aqui, ó. Vamos dar uma olhada na métrica do dólar, né. Então o dólar aqui, ó pessoal, deu uma entrada aqui, o dólar. Deu uma entrada aqui, ó, por abertura. Ele fez aqui um gap aqui, ó. De 12 pontos, né. E aí quem pegou essa volta, pegou aí o... Pegou o fechamento do gap aqui. Pegou em 10 minutos aqui, né. Deu pra, né, já começar o dia bem aqui. Quem entrou aqui, né, no rompimento da vela. Quem entrou por aqui, tomou-lhe um calor e foi estopado, né. Então veja qual a tua técnica de operar abertura, tá. Aí o preço começou num zigue-zague meio aqui, ó. De 20, 28, 30, né. De 30, 20 pontos aqui. Depois, aí sim, ó. A partir das 11 horas da manhã, fez uma queda de 2 horas e meia até 2 da tarde. Nesse movimento, deu pra pegar algumas entradas boas aí, tá. E depois o preço voltou a ficar mais lateralizado aqui, ó. Então hoje, na métrica do dia, também, ó. Você percebe aqui que o preço andou aqui de manhã entre as duas bandas. E aqui ele deu uma vazada um pouquinho mais. Então, na métrica aqui, ó. Ele andou 52 pontos. Lembrando também que o dólar anda de 85 a 100 pontos no dia, né. Então ele tá também. Andou só metade do seu movimento ainda. Tem muito pra andar ainda o mini dólar aqui, então, né. Hoje o dia está lateralizado. Ok? E nessa queda aqui, a gente conseguiu pegar algumas entradas aí. Vamos dar uma olhada, então, no cruzamento do 5, né. Do 5 aqui, foi uma confusão aqui, né. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Entradas perigosas. Tem que ter peito pra entrar aqui, hein. Vamos dar uma olhada aqui, então, pessoal. Olha aqui, ó. A Lápolis 9,50 cruzou. Fez um baita queno de força aqui, ó. Se você conseguiu entrar vendido no meio ou no, né. Nessas sejões aqui, ó. Conseguiu sair aqui, ó. Em 10 minutos saiu aqui com R$100,00 aqui na primeira banda de VWAP, né, ó. E o stop podia estar aqui, R$90,00 também. Uma operação 1 para 1. Depois aqui, ó. Ele cruzou. Se você comprou aqui, você ainda pegou também até aqui, mas sem pila aqui. Mas se comprou aqui, aí se lascou e foi estopado. Foi estopado na volta aqui, nesse quendo aqui. Tá, então, perigoso, complicado de entrar aqui. Aqui também, já não, né. Aqui, ó. Deu uma entrada aqui, ó. Cruzou. Quem entrou vendido aqui, ó. Quem entrou vendido aqui. O stop aqui na região do R$95,00 de novo. E trouxe aqui até a primeira banda. Pegou mais R$145,00 aqui. Então, aqui, ó. E veio até... Quase chegou até a segunda banda aqui, né. Deu pra esticar um pouquinho mais. E olha aqui o MACD. MACD falando. Vai, meu filho. Vai, que dá pra ir. Então, demorou, demorou. Mas chegou lá. E pegou R$300,00 aqui no dólar, né. Ele veio no zigue-zague. Mas os topos e fundos foram descendentes. Então, não teve chance de ser estopado. Então, você foi surfando lento. Mas foi lá. E chegou porque o MACD deu condição de pegar esse movimento todo aqui. Ok? Então, dólar aqui um pouquinho melhor. E no dólar do minuto, gráfico bem agitadão, né. Bem agitadão aqui, ó. Deu e deu entradas também. Acho que... Se eu não me engano, deu até entradas melhores aqui, ó. Né, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá, então. Teve um cruzamento curtinho de manhã. Um cruzamento ruim, porque tinha a VWAP. Tinha pra VWD mais. Mas acabou subindo. Aqui foi um pouquinho melhor. Aí sim, pegou esse movimento todo aqui, né. Pegou aqui 18 pontos aqui, ó. Aí depois cruzou. Aqui já deu um falso aqui. Depois foi melhor aqui. Depois pegou um cruzamento aqui. Ah, não. Deu muito parecido com o dos 5 minutos aqui, né. Né. Deu alguma, ó. Tá vendo cruzamento aqui? Mas é difícil pegar esses, né. Aqui já não deu tanta... Quando vai embora, ele não dá tanta certeza, né. Aí muita gente acabou não entrando. Eu acho que no 5 tava bem melhor mesmo do que 1 minuto aqui. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, então, no Renko também, ó. No Renko 3R aqui, ó. Vamos pegar o Ondas de Choque. Ondas de Choque aqui, ó. A partir das 11 da manhã aqui, ó. Aí sim, ó. Veio surfando aqui até as 2 horas, né. Ó, uma entrada bonita aqui de 12 pontos aqui. Aqui já passou calor. Não foi estopado. Conseguiu ainda salvar a operação aqui. Entrou de novo aqui. Pegou aí mais 11 pontos aqui. Aí sim, começou a pegar um atrás do outro aqui, ó. Aí entradas bonitas aqui, né. Veio surfando. Aqui já ficou perigoso. Quem entrou aqui, ele conseguiu salvar aqui. Saiu lá com um stop mais curtinho aqui, né. Mas conseguiu fazer sua metinha também, né. O pullbackzinho aqui. E pegar suas operações. Olha aqui, ó. De manhã. De manhã aqui, quem conseguiu pegar essas 3 entradas aqui. Mas estopou na quarta, né. Então, quando ele fica trocando, acontece isso, né. Ó, 3 entradas bonitas na média 21, ó. De 12 pontos aqui. Imagina pegar 12 pontos no dó aqui, né. E aí você vai na quarta entrada na ganância. E aí você é estopado sem dó aqui, né. Estopado aqui sem dó. Mas pelo menos pegou 3 entradas boas. E devolveu uma só, né. Então ainda saiu com um ganho legal aqui, né. Ok. Tá. Então, pullbackzinho, pessoal. Opera com um contratinho só, tá. Pra não passar calor. Porque pullback não é fácil de operar também. Aqui nós estamos analisando o gráfico parado, né. Aí é fácil. O que aconteceu já é fácil de analisar. Quero ver operar ali no calor, da emoção, do pregão ao vivo com dinheiro de verdade. Aí sim, o bicho pega. Ok. Vamos dar uma olhada então no mercado internacional. Ah, antes aqui. Vamos dar uma olhada aqui, né. O nosso mini índice. Deixa eu voltar aqui, ó. Pros 5 minutos. Então aqui, ó. Pegar um gráfico limpinho. Então como a gente falou hoje. Hoje o mercado lateralizado aqui, né. Vai ser um cap for de baixo. Mas ficou andando só mil pontos ali, ó. O Avali em queda de 1,5%. Queda boa aqui, né. A Petro em alta de 1,73%. Então acho que a Petro compensou. Porque vai ter dividendos, né. Ela compensou a queda da Vale. Mas o Itaú também caindo 1,28%. E Bradesco caindo 1,38%. Quer dizer, todo mundo caindo. E o mini índice também. E o SP500 também caindo 2% nesse momento aqui agora, né. Que é o WSPFUT. Que é um derivativo que a gente acompanha. Que ele mais ou menos mostra como que está o SP500. E o nosso índice acaba acompanhando também o SP500, tá. Então é sempre bom acompanhar esses mercados internacionais. Então vamos para o mercado internacional agora. Agora sim, né. Então, X-Station 5, eu estou aqui na plataforma para operar o mercado Forex. Estou aqui. Vamos pegar aqui o EURSD. No gráfico de M5. Então uma queda forte a partir aqui das 10h30 da manhã, né. Ele veio lateralizado, depois despencou forte aqui. E nessa queda aqui, ó. Surfou ondas de choque, né. No gráfico Renkash. Olha aqui, né. E aí veio surfando aqui, ó. Amanhã toda. Pegando movimentos aqui, ó. A partir das 10h30 da manhã. Veio surfando com movimentos aí de 15h, 20pips aí. Boas entradas, né. Aí deu uma estopadinha aqui. E aí quem quis ainda pegar mais algumas aqui. Ainda conseguiu pegar mais uma entrada mais curtinha aqui. Mas conseguiu surfar aqui, ó. A partir aqui das 10h50 até 1h30 da tarde. Mesmo horário do nosso mini índice. Veio surfando nessa queda aqui. Ok. E tanto o Nasdaq quanto também o SPQs também, né. A partir das 10h30, essa queda forte também. Entradas por pullbackzinha aqui, ó. Também deu pra pegar pullbacks no Renkash aqui. Operando Renkash. Operando velas de candlestick. Aqui tá no gráfico de M5. Mas, ó. Bateu na média 9 ou na média 21. Deu pra pegar aí entradas por pullback. Ok. Já o mercado cripto. Mercado cripto, né. Despencando aqui ainda, né. Então, aqui ó. Vamos ver o Bitcoin aqui, né. Então, hoje aqui, ó. Ele se mantém, né. Desde o final de semana todo, ele se manteve aqui. Nessa região aqui do 21 ao 21,500 aqui, né. Fez uma mínima aqui no domingo aqui. No sábado, quer dizer. Sábado é sempre complicado, né. E hoje ainda continua querendo buscar esses fundos aqui, né. Então, aqui ó. As linhas verdes, suporte e resistência mostrando que funcionam bem aqui na cripto, né. Nesse momento, uma queda de 2.28. E o Ethereum também. Ó. Voltando pro caixote lá embaixo. Já tinha voltado aqui no sábado e domingo. E hoje mantendo aí, continuando essa queda e testando o fundo aqui. Que ele fez aqui uma mínima de 1.500 no sábado, né. Ok, então. Essa queda foi na quinta e sexta passada aqui. E ele continua a estar preso nesse andar aqui. Mas brigando. Tentando brigar já no fundo aqui. Ok, pessoal. Vamos dar uma olhada então nos índices do mundo inteiro. Pra ver o que tá acontecendo, né. Mercado europeu. Queda. DAX na Alemanha. Queda de 2.32. Queda forte, né. Reino Unido. No 0 a 0. Aqui 0,22 de queda aqui. Não é tão 0 a 0, não. Mercado asiático. Índice do Japão 0,47 de queda. Xangai 0,60 de alta. Hong Kong 0,60 de queda. Mercado americano Dow Jones quase 2% de queda. Queda forte aqui. O SP500 2,23. E Nasdaq 2,66, né. Queda forte mercado americano aqui, né. O petróleo Brent, ó. Nesse momento tava no negativo agora. Mas tá no 0 a 0 agora, né. Na faixa de 96 dólares aqui o barril. O aumento da Petrobras. Falei que o meu notinho foi que vai sair dividendos, né. Então o pessoal começa a comprar. E aí a Petrobras, né. O pessoal quer pegar os dividendos da Petrobras. E aqui o mercado asiático aqui, ó. Dólar Yuan da China, alta de 0,46. Dólar Ien do Japão 0,35 de alta. E dólar australiano, dólar do 0 a 0. E o Eurofox, euro SD, queda de 0,9. Libra dólar 0,5 de queda. E euro libra 0,36 de queda também. Certo, pessoal. Dá aquela estudada. Pega as aulas antigas. Assiste o vídeo. Vai no replay de mercado. E pratica. Velocidade 1. Pra sentir o balanço do movimento. Certo, pessoal. Bom, a prática leva a perfeição. E no trade exige sim prática no replay de mercado, no simulador e principalmente na conta real. Então, se você tá começando agora, opera pouco e opera com um contratinho só. Mas tem que ter essa experiência na conta real pra você respeitar e saber que dá pra ganhar dinheiro, mas não é fácil. Precisa de respeito, disciplina, foco e muito estudo. Ok? E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, já convido você pra se inscrever no canal. E ative o sininho pra ser avisado. Porque todos os dias tem três vídeos. Vídeos de abertura de mercado. Vídeos de análise day trade. E vídeos de conteúdo. E hoje uma baita aula. Aula espetacular. Seis sinais. Sinais mais avançados. Vou trabalhar com inside bar. Padrão maçuda. Vou trabalhar com piercing line, linhas de perfuração, dark cloud cover, nuvem negra. E dois padrões novos aí que eu comprei um livro e tava dando uma olhada e gostei bastante. Muito parecido com o padrão de bandeira, só que é leitura de vela. Então ele faz parecido com a bandeira ali. Que são o padrão de alta de três velas e o padrão de baixa de três velas. Aula imperdível, hein? Completaça. Ok? Hoje às sete horas da noite estreia esse vídeo novo aí. Certo, pessoal? E dá aquela curtida pro japonês, pra ajudar o canal. E também deixa nos comentários se você gostou. Esse vídeo de análise day trade, ele tá ficando robusto porque você pede. Massuda coloca dólar, Massuda coloca euro SD, Massuda coloca bitcoin. E eu vou colocando conforme a sua necessidade. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.